Obrigado por um minuto, deputado Ivan Valente. Sr. Presidente, queria dar como lido o meu pronunciamento que trata do Plano Municipal de Educação em São Paulo, onde foi atacado o financiamento público da educação e o aumento de verbos, a diminuição do número de alunos por turma, a política de conveniamento e o debate de gênero. Nós queríamos cumprimentar o nosso vereador do pessoal lá, Toninho Vespoli, que fez um belíssimo relatório como relator na Comissão de Educação, que depois foi torpedeado no plenário exatamente pelo governo e pelos fundamentalistas religiosos. Então o governo Haddad tem responsabilidade nisso de retirar do Plano tudo o que envolvia compromisso com o financiamento da educação, redução do número de alunos por sala de aula e também aqueles que se movimentaram em nome da contrariedade com a ideologia de gênero, a diversidade e a pluralidade na escola municipal do maior estado da federação, da maior cidade do Brasil e da federação. Obrigado, deputado. Muito obrigado.